Neste momento quem tá me chamando ao vivo do estádio Zezinho Magalhães é Fernanda Fridel, tá lá no tapete verde do Jauzão, últimos detalhes sendo ajustados pra estreia do 15. O Galo estreia domingo às 10 da manhã contra a Francana. Ô Fer, eu não tive muitas informações, torcedor ainda não tem muitas informações, sobre o time do 15 pra essa estreia, pra esse campeonato. Como é que foi montado o elenco? Dá pra esperar uma boa campanha ou não, hein? Boa tarde. Boa tarde, Paulo. Essa é a pergunta que todos querem saber, né? Nós vamos então conversar com o Tássio. O Tássio é técnico do time, o Tássio Lopes, que vai nos dar as respostas. Tássio, muito boa tarde. Como foi preparado o nosso Galo para essa estreia? Boa tarde. A gente teve mais de... vamos fazer dois meses agora, dia 27. A preparação foi boa, né? Não é pastel, a gente precisaria de um pouquinho mais de tempo pra poder ajustar alguns setores. Mas a gente tá firme e forte aí pra essa estreia de sábado. Eles estão ansiosos? Tá, muito ansiosos. A expectativa é gigante aí, né, meu? Por tudo que o 15 viveu. Eles ouvem as histórias, né? Então eles estão, meu, na adrenalina lá em cima já. Por nós o jogo seria hoje. Tássio, como a equipe avalia os adversários da série A4? Competitividade. Acho que todo mundo que permaneceu na A4, né? Que ficou nesse campeonato. Vai ser muito difícil. Teve equipes que mantiveram elencos, né? Mantiveram a estrutura deles de time. Então vai ser um campeonato muito difícil. Eu fiz a A3 ano passado e aí eu vou equivaler a como se fosse a série A3 ano passado. E qual a diferença da disputa da antiga série B para a atual série A4? A diferença é gigante. Você joga de quarto sábado, 16 times, 15 rodadas, porque elas ficam-se oito. É muito mais competitivo, muito mais guerreado, eu acho, né? Muito mais difícil, eu acredito. Não que não seja a Bzinha, mas é um campeonato terrível. E qual a mensagem que você deixa, tanto para os jogadores quanto para o pessoal da torcida, para vir lotar domingo aqui? A mensagem que eu passo para eles é de luta de entrega. O que a gente pode... uma coisa que a gente pode... não, a gente não é político, né? Mas o que a gente pode prometer é muita competitividade e entrega desse jogo de domingo. Muito obrigada, Tássio. Oi, Paulo, olha só. Então, domingo às 10 horas da manhã, aqui, Galo, contra o Francana. A partir das 10 horas, o ingresso custa 20 reais, meia, 10 reais. E está todo mundo na expectativa, né, Paulo? Sem dúvida alguma, expectativa grande é o início de uma nova série, de uma nova fase para esses times, como é o caso do 15 de Jaú. Domingo, 10 da manhã, contra a Francana, os ingressos já estão sendo vendidos antecipadamente. Fer, segura comigo ao vivo aí no Jauzão, ao lado do Tássio, por gentileza, que eu quero mostrar agora para o torcedor o gol mais bonito da Copa São Paulo 2024. Gol do 15, cara. Que orgulho, hein? Para a nação quinziana. O prêmio Denner 2024, gol mais bonito da Copinha. Foram centenas de gols. O mais bonito foi no gramado do Jauzão, com a camisa do Galo. Guilherme Said, atacante do 15, caprichou no chute, hein? Terceira rodada da primeira fase, vitória do 15 sobre o Inter de Porto Alegre, histórica. E o Guilherme Said conquistou o prêmio Denner, o gol mais bonito da Copinha 2024. Parabéns, viu, para o Gui Said, que tem jogado demais. É um grande destaque desse time na Copinha. Agora, Fer, esse gol foi na Copinha, um campeonato de base. O Guilherme Said e outros destaques desse time da Copinha estarão na equipe profissional agora para a disputa do Paulista ou não? Olha, Paulo, houve sim promoção dos jogadores que estiveram na Copinha. Vou perguntar agora, então, para o Tássio. Tássio, houve promoção que você já me disse. Nós passamos o jogo, o gol, na verdade, mais bonito que aconteceu aqui e foi do Galo. E aí, quem subiu? Subiram 10, acho que de 8 a 10 atletas, se eu não me engano, na minha conta. E todos com capacidade para poder estar dentro do grupo. Lógico, tem uns que já vai se movimentar dentro do elenco para esse domingo. E tem outros que estão maturando também para o futuro, mas é uma geração que muito promete. Já dá para falar uns dois nomes que vai estar aqui em campo domingo? Domingo, sim. O Guilherme, lateral direito, e o Cacá Meia. Muito obrigada, Tássio. E nós vamos ficar, né, Paulo? Nós vamos cobrar todo mundo para vir aqui no 15, para se divertir, trazer a família e torcer. Porque a expectativa é grande para que o 15 chegue na final da A4. E vai chegar, né? O torcedor está ansioso por isso, Fernanda. Esperamos um bom desempenho aí dentro de campo. Valeu, obrigado pela participação. Boa sorte para o 15, para o São Carlense e para o Vossa e os times da nossa região.